Música Toda a minha vida Com o Senhor te louvarei Pois eu vou igual a minha E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel E me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Nem do forte que passou Já vivi tantos períodos Mas tua voz me acolhe Muda a ordem As estrelas E amar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu corpo altíssimo Não há ferroio Nem morta E se veste em diante da rua E se veste em diante de nós E a tempestade se acalmará Na roça que ele te cruziou Pois tua palavra É mulher O meu estudo Para te ver em três Aleluia Com o trabalho Com o primeiro E se veste em diante de nós E a tempestade se acalmará No teu corpo altíssimo E se veste em diante de nós E se veste em diante de nós É mulher E se veste em diante da rua E se veste em diante de nós Não há ferroio Não importa que se deixem diante da tua voz Não há doença, nem culpa Que se quem tiver diante de nós Se a tempestade se acalma Não mostra aquele tipo criou Pois a palavra é cura Eu escuto as que lerem bem Eu escuto as que as只有 officers Sim, Deus te engane L gemeife e longe Demorando a estrela Habilidade em Deus E sem rum chick